eu estou hoje aqui na roça de cacau esse cacau foi plantado aqui esse ano pessoal esse ano foi plantado e observe aí que já tá grande aí ó já tá grande e foi plantado aí banana também banana tem muita banana aqui é muito importante que no início da plantação do cacau você planta banana banana porque porque vai aí dar sombra para o cacau vai ajudar no sombreamento então é importante que você planta banana aí é porque assim de início assim ó assim que planta o cacau ele precisa muito de sombra aqui no norte do país aqui é muito quente o sol o verão é muito puxado muito quente e se não tiver sombra assim na roça de início muita muda de cacau aí morre por conta do sol o verão aqui é muito puxado aqui no parazão então é importante que plantamos aí essas bananas aqui essas bananas nossas de cacau percebe que de início fica um lindo bananal a gente aproveita as bananas e depois que o cacau crescer as bananas são aí retiradas aí o cacau cresce e a gente aproveita aí o cacau para estar vendendo então aqui é duas culturas em uma terra só primeiro aproveitamos as bananas e depois aproveitamos o cacau aqui toda roça que tem banana banana e cada pé já tem um cacho de banana tá produzindo aí e muito observe que cada pé de banana aí tem o seu cachozinho assim a nascendo e daqui um dia que vai ter muita banana e depois de alguns anos aí vamos ter muito cacau aqui nessa roça é isso aí pessoal apenas um vídeo rápido apresentando para vocês aqui essa linda roça de cacau e falando sobre a importância da banana roça do cacau que é muito sabemos que é muito importante a banana porque ela vai oferecer aí o sombreamento necessário para as mudas de cacau de início porque ela precisa muito de sombra principalmente aqui no norte do país aonde o verão amazônico é muito puxado só é muito quente sem essas mudas com certeza é 30% dessas mudas aqui morreriam entendeu então por esse motivo é muito importante a gente tá plantando a banana banana na roça de cacau assim que se inicia a plantação espero que vocês tenham gostado aqui se você gostou dessa informação dessa dica deixa o like compartilhe com os amigos e se inscreva no canal ativando o Sininho porque porque vai você vai porque porque você vai receber uma notificação toda toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal entendeu vídeo de roças vídeo de animais dicas de sobrevivência na selva então se você curte esse conteúdo se inscreva e ative o Sininho pessoal até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí